Estou aqui com o Danilo Caymmi, que é um flautista, compositor, um músico de primeira, eu como brasileiro, nordestino, sergipano, sou um profundo admirador da sua família e hoje, mais uma vez, me emocionei com o seu trabalho. Eu sei que você falou durante o show que você foi testemunha ocular de um movimento chamado Jovem Guarda e que viu a micro-saia, a mini-mini-saia da Wanderlei. E eu morro de inveja disso porque eu não cheguei a ver ao vivo. Eu conheço a Wanderlei, é uma grande amiga. E qual é a sua opinião sobre o trabalho da Wanderlei? Pois é, participei, trabalhei como flautista, convidado do Raimundo Bittencourt, que estava trabalhando com o Roberto Carlos. Então, eu estou na música Maria Carnaval de Cinzas, naquele festival famoso, o Festival de 67. Isso, que saiu agora a defender. Exatamente. E o Roberto, por conta do quinto lugar tirado no setado do festival, nós fizemos vários programas da Jovem Guarda, em que eu tive o prazer de ver o trabalho da Wanderlei. De perto, uma mulher extremamente bonita.